Música Bom dia galerinha que me acompanha, tudo bom com vocês? Muito frio e galera, aqui está sem jeito viu, aqui no sul de Minas está fazendo frio danado, estou aqui no Rio Verde no meu ranchinho, vim atrás dos curimba, dos campineiros e dos piau, hoje dia 8 de julho, está muito frio, o peixe está complicado de ser achado, estou quentando ali uma canjica para dar aquela esquentada no peito, hoje inicia também a lua cheia galera, isso influencia bem na pescaria, ajuda, o peixe movimenta mais, o peixe alimenta né, E é isso aí, e eu vou estar tomando um café, já o cara está mostrando para vocês, ensinando como eu faço a massinha de ração de coelho, a massinha que eu sempre pesco, é fácil, eu mais cedo na época que eu cheguei, eu já peguei um pouco da ração, que eu uso, raçãozinha da master, tirei uma certa quantidade, pus em uma vasilha aqui e pus água, está vendo, está com água, aqui vai ficar durante uma meia hora, galera, que essa ração ela vai inchar e esfarinhar, em vez de eu bater uns batendo no liquidificador, no liquidificador não tem ficado legal não galera, ela fica muito esfarelada, não dá um ponto legal, então aqui eu coloquei mais ou menos uma mãozada legal de ração, é um vasilho pequeno, pus um pouquinho de água, não para encobrir, mas sim tampar só o fundo, e deixa a ração, ela inchar né, ela absorver a água toda, aí ela vai, ela vai ficar um pó, daqui a meia hora eu vou estar gravando para vocês de novo como está, depois eu entro com o trigo e açúcar, caso esteja seco, eu ponho mais um pouquinho de água, uso a própria água do rio, e é isso aí, não tem segredo. Trouxe aqui também uns coraçãozinhos desidratados, coraçãozinho azedo né, colocado, esse foi feito na farinha de milho, para tentar pegar uns mandir, trouxe o caiaque hoje, agora mesmo vou estar descendo lá embaixo no poção, e é isso aí galera, para quem está passando no canal e um forte abraço, continua me acompanhando, eu não tenho pegado muito peixe, eu tenho alguns arquivos passados lá, eu vou estar postando também durante a semana, para vocês estarem sempre acompanhando minhas pescaria, beleza? Fala meus amigos, daqui a pouco eu estou saindo, para dar umas batidas lá embaixo com o caiaque, eu vou estar começando a pescar aqui lá pelas 10 horas da manhã, agora é umas 7 horas, eu vou dar uma pequena tratadinha no poço, como no frio o peixe come pouco, só para estar chamando o peixe para mais tarde, aí está beleza, no frio é assim galera, o que eu vou estar jogando aqui de trato? É o farelo de milho né, a criella, como sempre, e a ração de coelho, ela é colocada uma semana antes da pescaria, para dar uma azedada, uma fermentada, e a ração para selva né, a raçãozinha da master, é uma ração muito boa, para quem não conhece ainda está passando no canal, ela é de pellet né, são os pellets, a gente joga, ele inche, inclusive eu vou até estar fazendo uma massinha aqui ó, para mostrar para vocês, a ração está com água, a criella já está desmanchando, mas a ração agora eu não vou estar jogando galera, vou jogar só espinhadinho que eu tirei ali da embalagem, mas agora eu não vou estar jogando a grande quantidade de ração que eu costumo jogar, porque como eu vou estar lá para baixo, não tem necessidade né, o peixe vai estar comendo aqui, então só o farelo azedo já é necessário, já está de bom tamanho, no frio o peixe come pouco, eu tenho gastado pouco trato, tenho vindo mais que durante a semana, jogando uma certa quantidade, para ver se dura a semana toda, nesse pedaço todo aqui ó, aqui é um bracinho do rio né, o rio aqui estreita, ali deve dar mais que um metro e meio de profundidade, do outro lado é o canal do rio, embaixo é um poção, e no final daquela curva tem uma cachoeira, que é um lugar ainda que eu não explorei, não desci, para ver para você ver, nesse sete meses que eu tenho pescado com o caiaque, não passei mais que é daquele bambuzeiro lá, o lugar tem muito poço bom, muito lugar legal, aqui a tarde é muito bom na artificial, no calor, agora é no inverno, está meio parado, o peixe está difícil, então eu costumo mais ir em cima do mandi, do piauzinho, piauzinho três pinta, um peixe que costuma entrar, agora é no frio, entra pouco, mas costuma entrar uns legais, tamanho considerável, Fala pessoal, acabei de descer o rio aqui, apoiei naquele lugar de sempre, frente o último bambuzeiro, meu ranchinho está lá em cima, aqui tem um poção muito ajeitado galera, deve dar aí uns 10 metros de profundidade, vai para você ver, joguei lá na frente, a linha já está encostando aqui na beira do caiaque, parou, pessoal trabalhando ali ó, rapaz que ele tilapa dentro do rio galera, estou pescando um coraçãozinho de frango, a intenção é que ele ficasse azedo, mas como tem feito muito frio, ele, ele meio que ressecou, ficou desidratado, ficou legal a isca, trouxe minhoca também, trouxe só um equipamentinho, só a carretilha, para não, o peixe está devagar, então para não dar muito trabalho, não ficar administrando muito equipamentinho, trouxe só essa carretilha, é isso aí, depois eu vou estar voltando no barranco, vou estar mostrando a massinha para vocês, ensinando como fazer a massinha, beleza, é isso aí, quem está passando no canal, forte abraço, e já eu mostro o preço para vocês, valeu galera, fala pessoal, eu mudei o ponto, estou coitado aqui na beira do barranco, no capítulo, ponto legal também, fundo, mas peixe, peixe nada, realmente ele nada, mas ele não quer nada na isca não, o peixe está parado, não está movimentando, está difícil, já são 10 horas, estou aqui desde as 7h30, não tive nenhuma ação, ali em cima também, eu fiquei cerca de uma hora nada, eu vou estar sondando agora, esses pontos aqui para baixo, para sair, vou dar uma panorama, passar o beirão ali, só para ver como é, e vou subir para o ranchinho, para preparar a pescaria do barranco, porque no caiaque, como sempre eu trago ele, minha intenção é fazer uma pescaria na manhã, caso não dá nada, eu saio, e volto para o barranco, beleza pessoal, é isso aí, aí pessoal, ó, natureza maravilhosa, né, está tremendo um pouquinho, em causa do caiaque, mas ó, capivarona, lá no bico da ilhinha, olha como é, está longe, lugar bonito, lugar que eu estou, aqui o rio faz três, três braços, aqui tem uma correnteza grande, ali outro, lá no canto outro, lugar perfeito, para bater uma tabarana, na época do verão, é isso aí, mostrando a capivarinha para vocês, um do aporcona, o danado, aí galera, vou começar a pescaria de barranco, então vou ensinar para vocês a massinha, aqui eu coloquei, meio copo de trigo, vou fazer uma pequena quantidade, eu não pretendo ficar aqui o dia todo, está ventando muito, se não parar de ventar, infelizmente, não tem como pescar, beleza? Então, mas é isso aí, vou explicar para vocês, meio copo de trigo, aqui eu coloquei, a ração, como eu falei para vocês, na água, ela dissolveu, ela não está mais com pedaço, está toda, esfarelando, vou colocar uma pequena quantidade, também, ela já está molhada, com a água do rio, coloquei, mais ou menos, uma mão boa, para vocês, beleza? Eu tenho uma vasilhinha, com açúcar aqui, uma pequena quantidade de açúcar, equivalente a essa medida, que eu estou fazendo aqui, uma colher de sopa, agora, vou começar, a amassar, é pessoal, do jeito, que eu coloquei, a ração molhada, eu sovei, não acrescentei mais água, mais nada, aí vocês viram, ela já deu praticamente, um ponto, que eu quero, aí o ponto, vai de vocês pescadores, o ponto é de vocês, alguns gostam, da massa mais mole, outros mais firme, para pôr no molinete, eu prefiro ela mais mole, que como é para o corimba, ele, ele puxa mais, a ração mais dura, ele refuga muitas vezes, a massinha mais dura, e o legal galera, se se sovar pelo menos, aí uns 5 minutos, para todas as bolhas de ar, que tiver, entre o trato, solver, agora são, agora são 11 horas da manhã, creio eu, que essa pelota aqui, deve passar o dia inteiro agora, beleza, o resto da ração, que eu molhei para, fazer a massinha, eu jogo no poço, uma quantidade que está legal, é isso aí galera, agora vou preparar as varinhas, e começar a pescar, fala galerinha que me acompanha, dei uma pausa na pesca, está ventando muito, não está dando para enxergar, nem a ponta da vara, com tanto que está balançando, vamos ventar, vamos lá moita de lapierre, o tempo está fechando, agora já é duas e meia da tarde, e está difícil, piche nada, semana que vem, eu quero estar começando, a construir um pier aqui galera, que vai partir daqui, até o final do remo ali, e eu vou subir aqui, vou nivelar ali na altura, desse barranco, aqui ele vai ser mais ou menos, nessa altura, vou estar fazendo uma cabana, aqui também de lona, para mim está vindo posar aqui, pescar tilápia à noite, curimba, mandi, piaba, fazer umas pescas legais de traíra também, conseguir uns lambari, pescar um lambari vivo, creio eu que deve pegar muito peixe legal, eu pus esse postinho aqui, há uns dias atrás, bem improvisado, mas eu vou fazer uma mão francesa aqui, aqui assim, para tapar no lampião, vou prender ele melhor aqui, para pescar à noite, vai ficar muito legal, creio eu que em um mês, eu faço isso, então os amigos que vão me ajudar, final de semana, é isso aí, e aí, vamos lá, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.